Já tentou de tudo para resolver essa questão do KISS, mas não conseguiu? Se a sua resposta for sim, vem comigo, que essa correção com certeza é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa tarde a todos e, sem quiri-quiri-corococó, sem mais, 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 caneta e papel na mão, vamos direto ao ponto, olho na tela, correção do KISS. Olha aí, modelos periódicos PM Alagoas, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos, conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Vamos lá, família. Antes de começarmos aqui a quebrar essa questãozinha, esse probleminha, sobre modelos periódicos, assunto que está lá no nosso edital da PM Alagoas, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Você, marinheiro de primeira viagem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E para você ficar por dentro de toda a programação, cara, siga-nos nas nossas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo tem o link das nossas redes sociais. Então, siga-nos para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Matemática para passar. Beleza? Então, recadinho dado para a galera que está aqui pela primeira vez. Agora sim, vamos à correção dessa questão. Vamos lá. Considerando a função f de x igual a tal, 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 em que o ângulo x é medido em graus, julgue o item que se segue. O valor máximo dessa função é igual a 2. Então, vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Toda função trigonométrica do tipo f de x igual a a vezes seno de x menos b vezes... Menos não, né? Mais. Deixa eu ajeitar aqui. f de x é igual a a vezes seno de x mais b vezes cosseno de x. Então, toda função desse tipo terá como valor máximo... Anota aí, dica MPP. Terá como valor máximo... O valor máximo dessa função será igual a raiz quadrada de a2 mais b2. Por que, Tim Marcos? Por que, Tim Marcão? Porque Deus quis, cara. A gente não está aqui para demonstrar nada. Você não quer virar matemático? Marcão, por que isso? Por que aquilo? Cara, é uma formulazinha. Você tem que decorar. Te deu uma função trigonométrica nesse formato e pediu o valor máximo? Cara, raiz quadrada de a2 mais b2. Não é para ficar trocando ideia, não. Não é para demonstrar isso daí, não. Porque como é que chegou nessa fórmula? Não existe isso. Imagina o tempo que você vai perder demonstrando, fazendo a demonstração dessa fórmula. Então, esse é o néctar. Falou no valor máximo, raiz quadrada de a2 mais b2. Aí ficou fácil. Olhando aqui a função original, que é essa, Qual seria o valor do a? O a é o cara que está aqui do lado do seno. Vale quanto? 1. Qual seria o valor do b? O b é o cara que está do lado do cosseno. Menos... O b seria menos... Raiz de 3. Aí é só aplicar a formulazinha e correr para o abraço. Melzinho na chupeta. Aplicando aqui a fórmula para encontrar o valor máximo. Já sei o valor do a. E eu já tenho ali o valor do b. O a. E aqui é o b. Beleza. Já tenho o valor do a. E já tenho o valor do b. Então, eu já tenho como calcular o valor máximo. Então, só a aplicação de fórmula. Valor máximo vai ser igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, ficaríamos com isso daqui. Então, tudo lindo. Metendo o bala aqui. 1 ao quadrado. 1. Menos raiz de 3 ao quadrado. Vai ficar positivo, né? Isso daí vai dar 3. Número negativo elevado a expoente par. Fica positivo. Então, isso daí vai dar 3. Isso vai ser igual a raiz de 4. E raiz de 4, sabemos que vale quanto? 2. Então, o valor máximo que essa função pode assumir é quanto? 2. Agora sim, eu posso julgar o item. Tá? Então, julgando ali o item, o valor máximo dessa função é igual a 2? Sim. Então, o item na nossa prova estaria certo. Legal? Então, esse é um tema quente para cair na prova da PM Alagoas. E se você é aquele aluno que está desesperado com matemática, né? Já fez vários investimentos aí e, cara, ele não obteve resultado, cara, está aqui. Tem uma luz no fim do túnel. Está aqui, ó. É o nosso curso específico para a PM Alagoas, tá? E esse curso, além de toda a matéria que está no edital, colocamos para vocês aí, ó, 4 bônus. 4 bônus. E esse curso está com mega desconto. Tá? Ele já está com mega desconto. Então, se você tem interesse, se você realmente quer potencializar seus estudos aí na PM Alagoas, chegou a hora, está aí o nosso curso específico. Ficou interessado? Quer mais detalhes? Então, entre em contato com o Júnior, através desse número do WhatsApp. 021-9702-99443. Aí ele vai te passar valores, vai te passar tudo bonitinho, vai te explicar como funciona o curso, né? Um dos bônus é que dobramos o prazo do curso. Ó, estou te falando um dos bônus. Temos quatro bônus. Um dos bônus é que dobramos o prazo do curso. Então, agora você não tem mais seis meses para estudar, você tem um ano. E entre outras coisas. Ficou interessado? Resumindo. Quer mudar a sua vida? Quer ser aprovado? Cara, está aí a sua chance. Esse é o curso específico para a PM Alagoas. E, cara, o curso está lindo, está focado no SESP. E está aí a oportunidade para você virar esse jogo com a matemática. Legal? Então, entre em contato aí com o Júnior. É só você adicionar aí o WhatsApp e falar com ele. E agora eu vou te fazer um convite. Né? Eu vou te fazer um convite. Hoje, tá? Hoje, às 20 horas, faremos uma aula, né? Faremos uma live aqui no nosso canal, né? Sobre problemas envolvendo equações do primeiro grau. Você vai aprender a interpretar problemas envolvendo equações do primeiro grau. Então, você não pode perder essa aula que realmente vai te levar para um outro nível. E isso também cai na PM Alagoas. Então, anota aí. Hoje, às 20 horas, temos um encontro. Qual é o tema da aula, Marcão? Você vai aprender a interpretar problemas envolvendo equações do primeiro grau. Beleza? Então, é isso aí, família. Está tudo aí. Agora, com você, a oportunidade foi dada e o convite foi feito. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Um abraço, família. Valeu!